Olá galera, tudo bem? Eu tô aqui com a minha amiga e dubladora, e grande dubladora, Flávia Sadi. Oi pessoal, tudo bom? Flavinha, quantos anos de dublagem? Ai, quase 30. Quase 30, você vê que ela começou criança. Foi o quê? Ah, por favor. Ela começou, ela tinha 3 anos. Não, foi 89. A Flavinha, pra quem não sabe, nesses últimos tempos, ela fez A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. E ela falava assim, eu sou Diana de Etemícera, e a minha ira sobre esse mundo acabou. Tá vendo? Agora eu sei que você fez muita coisa legal, muita coisa importante, mas fala aí pra mim mais uns dois trabalhos que você gostou muito de fazer. Você gostou muito de fazer. Eu gostei muito de fazer. A Lisa Simpson também, a Barbie, e a Bela do Crepúsculo também, gostei muito de fazer. Tá vendo? É isso aí. Valeu, Flavinha. Beijo aí, galera do canal do Parise. Fica aí ligadinho e dá um like. Tchau. Tchau, galera. Valeu.